Eu vou cantar o Filho do Tio, já falando em filho, né? O sacrifício, eu criei meus sete filhos Do meu sangue eram seis e um peguei por quase um mês Fui viajante, fui roceiro, fui andante E pra alimentar meus filhos não comi pra mais de vez Sete crianças, sete bocas inocentes Muito pobres, mas contentes, não deixei nada faltar Foram crescendo, foi ficando mais difícil Trabalhei de sol a sol, mas eles tinham que estudar O sofrimento, ah meu Deus, valeu o apelo Quantas lágrimas chorei, mas tudo foi com muito amor Sete diplomas, sendo seis muito importantes Que às custas de uma enxada conseguiam ser doutor Hoje estou velho, meus cabelos branqueados O meu corpo está surrado, minhas mãos nem mexem mais Uso bengala, sei que dou muito trabalho Sei que às vezes atrapar meus filhos até demais Passou o tempo e eu fiquei muito doente Hoje vivo num vazio e só um filho vem me ver Esse meu filho, coitadinho muito honesto Vive apenas do trabalho que arranjou para viver Mas Deus é grande, vai ouvir as minhas preces Esse meu filho querido vai vencer, eu sei que vai Faz muito tempo que não vejo os outros filhos Sei que eles estão bem e não precisam mais do Pai Um belo dia, me sentindo abandonado Ouvi uma voz bem do meu lado Pai, eu vim pra te buscar Abre minhas mãos, vem comigo pois vencer Comprei casa e tenho esponja e o seu neto vai chegar De alegria, eu chorei e olhei pro céu Obrigado meu Senhor, a recompensa já chegou Meu Deus, meu Deus, proteja os meus seis filhos queridos Mas foi meu filho adotivo que a este velho amparou Estou de amor com a vida A moça solteirona A bonitona quer ser a minha patroa Os meus parentes já estão me criticando Estão falando que ela é muito coroa Ela é madura, já tem mais de trinta anos Mas para mim o que importa é a pessoa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Menina nova é muito bom, mas mete medo Não tem segredo e vive falando à toa Eu só confio em mulher com mais de trinta Sendo distinta a gente erra, ela perdoa Para um capricho pode ser de qualquer raça Ser africana, italiana ou aleboa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa A nossa vida começa aos quarenta anos Dá-se os planos pro futuro da pessoa Quem casa cedo logo fica separado Porque a vida de casado às vezes enjoa Dona de casa tem que ser mulher madura Porque ao contrário o problema se amontoa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa É como diz o meu compadre Moraizinho Malena nova também ferro e companheiro Vou me casar pra ganhar o seu carinho Viver sozinho a gente diz a cor soa E um gaúcho sem mulher não vale nada É que nem peixe viver fora da lagoa Tô resolvido, vou contrário a meus parentes Aquela gente que vive falando à toa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Nossa homenagem a Luizinho e Té de Vieira Toda vez que eu viajava pela escada De longe eu avistava a figura de alguém Que corria abri a porteira Depois vinha me pedindo Toque o berrante seu moço Que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava E a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda Ele saia pulando Obrigado boiadeiro Que Deus vai acompanhando Pra aquele sertão Afora meu berrante a tocando Nos caminhos dessa vida Muito espinho eu encontrei Mas tem um calor mais fundo Do que isso que eu passei Na minha viagem de volta Qualquer coisa eu cismei Vendo a porteira fechada O menino meu nome espelho Apiei do meu cavalo No ranchinho do berachã Vi uma mulher chorando De saber qual a razão Boiadeiro veio tá E vejo a cruz do estradão Quem matou o meu fininho Foi o boi sem coração Lá pras bandas de ouro fininho Levando o gado selvagem Quando passo na porteira Até vejo a sua imagem O seu rangido tão triste Mas parece uma mensagem Daquele rosto trigueiro Desejando-me boiade A cruzinha do estradão O pensamento não sai Eu já fiz um juramento E não me esqueço jamais Nem que o meu gado estoura E que eu precise ir atrás Desse pedaço de chão Berrante eu não posso mais Lá 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 L O tempo dos agarres Diz que um pai trata dez filhos E dez filhos não tratam o pai Sentindo o peso dos anos Sem poder mais trabalhar O velho peão estradeiro Com seu filho foi morar O rapaz era casado E a mulher deu complicado Você manda o velho embora Se não quiser que eu vá E o rapaz coração duro Com seu velho foi falado Para o Senhor se mudar Meu pai eu vim lhe pedir Hoje aqui da minha casa O Senhor tem que sair Lá deste couro de boi Que eu acabei de curtir Pra lhe servir de coberta Aonde o Senhor dormiu O pobre velho calado Pegou o couro e saiu Seu neto de oito anos E aquela cena assistiu Correu atrás do avô Seu paletó sacudiu Metade daquele couro Chorando ele pediu O velhinho como o filho Pra não ver o neto chorando Partiu o couro no meio E pro netinho foi dando O menino chegou em casa Seu pai foi lhe perguntando Pra que você quer esticou Que seu avô ia levanto Disse o menino ao pai Um dia vou me casar O Senhor vai ficar velho E comigo vai morar Pode ser que aconteça De nós não se combinar Esta metade do couro Vou dar pro Senhor levar Eu venho vindo de uma querência distante Sou um boiadeiro errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo corre mais Que o pensamento Ele vem no passo lento Porque ninguém me espera Tocando a boiada Eu vou cortando estrada Tocando a boiada Eu vou cortando estrada Tocando o berrante Com capricho José Vicente Mostre para essa gente O clarim das alterosas Pegue no laço Não se entregue companheiro Chame o cachorro campeiro Que essa rede é perigosa Olhe na janela Ale, que linda donzela Ale, que linda donzela Olhe na janela Ale, que linda donzela Sou boiadeiro, minha gente o que é que há Deixe o meu gado passar, vou cumprir com a minha sina Lá na baixada quero ouvir a siriena Pra lembrar de uma pequena que eu deixei lá em mina Ela é culpada de eu viver nas estradas Ela é culpada de eu viver nas estradas O rio tá calmo e a boiada vai nadando Veja aquele boi berrando, Chico Bento corre lá Lá se o mesquiço, salve ele das piranhas Tire o gado da campanha, pra viagem continuar Com destino a Goiás, oh, eu, 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 eu Deixe em Minas Gerais Ue, 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 u Era um rapaz Olhos claros bem azuis Andava só Uma gaita em sua mão Ouça sua linda canção Olhos tristes no chão E caminha sozinho Ouça, lá vai ele a tocar Notas tristes no ar É assim que perde amor Caminha só Ninguém sabe de onde vem Triste a tocar Pela rua sem ninguém Sentir que uma lágrima vem O seu rosto molhar Como a chuva que cai Ouça, lá vai ele a tocar Notas tristes no ar É assim que perde amor Toca, toca Só pra mim Só pra mim Ouça, lá vai ele a tocar Ouça, lá vai ele a tocar Notas tristes no ar Notas tristes no ar É assim que perde amor Toca, toca Só pra mim Ouça, lá vai ele a tocar Ouça, lá vai ele a tocar Uh, um aço, lá vai, ele a tocar Eu não sei Orto,azzi, não sei Dois, lá vai ele a tocar Obrigado. O sacrifício Eu criei meus sete filhos Do meu sangue eram seis E um peguei por quase um mês Fui viajante, fui roceiro, fui andante E pra alimentar meus filhos Não comi pra mais de vez Sete crianças, sete bocas inocentes Muito pobres, mas contentes Não deixei nada faltar Foram crescendo, foi ficando mais difícil Trabalhei de sol a sol Mas eles tinham que estudar O sofrimento A meu Deus valeu apenas Quantas lágrimas chorei Mas tudo foi com muito amor Sete diplomas Sendo seis muito importantes Que às custas de uma inchada Conseguimos ser doutor Hoje estou velho Hoje estou velho Meus cabelos branqueados O meu corpo está surrado Minhas mãos nem mexem mais Usa o bengala Sei que dou muito trabalho Sei que às vezes atrapalho Meus filhos até de mar Passou o tempo E eu fiquei muito doente Hoje vivo num vazio E só um filho vem me ver Esse meu filho vem me ver Esse meu filho, coitadinho, muito honesto Vive apenas do trabalho Que arranjou para viver Mas Deus é grande Vai ouvir as minhas frezes Esse meu filho querido Vai vencer, eu sei que vai Faz muito tempo Que não vejo os outros filhos Sei que eles estão bem E não precisam mais do Pai Um belo dia Me sentindo abandonado Ouvi uma voz bem do meu lado Pai, eu vim pra te buscar Abre-me as mãos Vem comigo, pois venci Comprei casa e tenho esponja E o seu neto vai chegar De alegria Eu chorei e olhei pro céu Obrigado, meu Senhor A recompensa já chegou Meu Deus, proteja Os meus seis filhos queridos Mas foi meu filho adotivo Que a este velho amparou Que a este velho amparo Que a este velho amparou Que a este velho amparou E o meu filho adotivo Amor Uma moça solteirona A bonitona quer ser a minha patroa Os meus parentes já estão me criticando Estão falando que ela é muito coroa Ela é madura, já tem mais de trinta anos Mas para mim o que importa é a pessoa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Menina nova é muito bom, mas mete medo Não tem segredo e vive falando à toa Eu só confio em mulher com mais de trinta Sendo distinta a gente erra, ela perdoa Para um capricho pode ser de qualquer raça Ser africana, italiana ou aleboa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa A nossa vida começa aos quarenta anos Nasci os planos pro futuro da pessoa Quem casa cedo logo fica separado Porque a vida de casado às vezes enjoa Dona de casa tem que ser mulher madura Porque ao contrário o problema se amontoa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Vou me casar pra ganhar o seu carinho Viver sozinho a gente diz a cor soa E um gaúcho sem mulher não vale nada É que nem peixe viver fora da lagoa Tô resolvido, vou contrário a meus parentes Aquela gente que vive falando à toa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Olhos bem azuis Andava só Uma gaita em sua mão Ouça sua linda canção Olhos tristes no chão E caminha sozinho Ouça Lava ele a tocar Notas tristes no ar É assim que perde amor Caminha só Ninguém sabe De onde vem Triste a tocar Pela rua Sem ninguém Sentir Que uma lágrima vem O seu rosto molhar Como a chuva que cai Ouça Lava ele a tocar Notas tristes no ar É assim que perde amor Toca Toca Só pra mim Toca Só pra mim O seu rosto molhar O seu rosto Ouça sua linda canção Olhos tristes no chão E caminha sozinho Ouça, lá vai ele a tocar Notas tristes no ar É assim que pede amor Toca, toca, sopra bem É assim que pede amor Oh, 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 oh Obrigado.